Fala pessoal, beleza minha galera? Tudo bem com vocês? Comigo, com o nascimento, graças a Deus, tá tudo bem Pessoal, vou mostrar pra vocês que a casa que virou pedreiro, tá construindo O telhado chegou, igual vocês viram aí, né? Ele praticamente já cobriu Tá faltando apenas aqui, 1% Porque a telha faltou Vou dar só um girozinho aqui, um vídeozinho curtinho, rápido e ligeiro Rasteiro e ligeiro Que nem disse com o Padetone, só pra mostrar que virou já cobriu, né? Faltou ali só um pouquinho de telha, né? Aqui a parte Dos fundos da casa, né? Parte traseira Pessoal, tem um gatinho ali, bem miudinho, que apareceu aqui, do nada, perto dos cachorros, né? Eu peguei ele, botei ele ali, botei comida pra ele, infelizmente eu não posso fazer nada Porque é daqui de alguma casa de perto ele apareceu, né? E os cachorros botam apegado nele Aí eu já peguei ele ali Botei uma aguinha e botei ali num cantinho, por conta dos cachorros, né? Pronto Olha aí a casa como ficou por baixo Cobertinha Top de verdade Grande biró pedreiro Ele é o homem Que preparou Aproveitar e mandar um abraço também Pra o meu grande amigo Dede Limeira Trabalhou nessa casa com ele, né? Pronto, e aqui Tá faltando aí aquele 1% Que as telhas faltou, né? Aquele 1% É vagabundo Que nem todo mundo sabe, né? Aqui eu acho que faltou em média Umas 200 telhas Tá entendendo? Acredito, né? Acredito que biró já pediu, né? Essa telha Tá esperando A dona Comprar, né? Eu tô gravando aqui Fim de semana Com certeza Se essa telha chegar hoje Ou amanhã Biró tá doido pra pegar no dinheiro Ele vem rapidinho E cobre Esse restinho aí, né? Eu acredito Que sim E vai Dar tudo certo Eu vou aproveitar Esse mesmo vídeo aqui E mostrar pra vocês Como eu reboquei a frente Lá Da minha obra Onde Eu já tô colocando A ração Pra os cachorros, né? Aí você já vira a obra, né? Vou mostrar aqui Onde eu já tô colocando, né? Hoje é final de semana, né? Sexta-feira Tô gravando na sexta Como eu arranquei A parte Da frente O negócio Onde eu estou Botando, né? Eu vou aproveitar Que eu disse Que eu ia mostrar Só a frente Quando eu tivesse aprontado Mas eu vou aproveitar E mostrar, né? Olha Onde eu tô botando aqui, ó Já coloquei, ó A ração agora cedo Pra eles Não é não, meu amor? Não é não, papai? Tu aprovou O novo local? Tu aprovou? Aprovou ou não? Aprovou não, né? Aprovou não, né? Tá bom Ó Ao vivo Que nem diz Zé Bora com o padre Alfredo Vamos descer na areia ao vivo, papai Pro pessoal ver Bora Eu digo que nem minha amiga Cantinho da Jupiara Vamos enrolar mais um pouquinho aqui Porque o vídeo só tá em 3 minutos Pro vídeo aumentar Bora Chega Sim, deixa eu mostrar Que eu disse que eu só ia mostrar a frente Quando ela Tivesse pronta Mas Eu tô aqui fora Eu vou mostrar logo Ó, pessoal O portalzinho que eu falei É esse aqui, ó Olha Como ele ficou bonito Ó Vai ter umas lantasinhas Umas andarelas Que chama, né? Ali naquele canto Vai ser o O quadro da energia, né? Desse lado aqui Vai ser A árvore, né? Marla Mais Manuela, né? Ela é sua irmã A minha arquiteta Daqui dessa obra Ela é irmã De Manuela, né? Que é Marla Gabriela Irmã de Manuela Elas mudaram esse portão O portão Do projeto É um portão Basculhante Que levanta E agora vai ser um portão Que corre Aí o que? A gente já deu uma paradazinha ali Que eu não finalizei Vou dar uma rebaixada nele Botar Uma bonequinha aqui Ó Uma pareidinha Diminuir pra 3 metros Esse portão Ele é com 3,30 A chapa Que é onde vende Do alumínio A de 3 metros É um preço Aí pra você tirar 50 centímetros No outro Dobra o preço, né? Aí teve conversão Com Manuela A gente vai botar Uma bonequinha Pra diminuir, né? Diminuir gasto Um portão Que ia ficar Por X Vai ficar pela metade Do preço, né? Vem cá, diga Pra mais descer Ao vivo Que nem diz Zezo Chega Chega, pai Ux, ela tá ali Comendo ela Não vem não Ó Chega Corre, papai E mostrar pra ela Descendo Ao vivo Vem não Vem não Se ela viesse A galera já sabe Que ela desce Ao vivo Não é não, papai? Como eu mostrei pra vocês Aí o detalhe da frente Ficou Dessa forma aí, né? Aí o que? Eu já dei uma paradinha Nele, não vou rebocar agora Porque eu vou Ajeitar esse portão, né? Vem, pai Hum Tu não quer descer ao vivo Ali pro pessoal ver, não? Quer não? Aí, aí, pessoal Aqui, ó Vai ficar No final de semana Vai ficar aqui Porque eu mostrei aí Vocês viram que Eu coloquei na frente, né? Arranquei, né? Que a frente rebocada Eu não vou pregar na parede Novamente, né? A água vai ficar presa aqui, ó De eles não derrubarem Eles de vez em quando Pessoal, eles bebem água Mas eles bebem muito pouquinho Não, mamãe Hoje você Hoje você tá fazendo vergonha Pra meu seguidor Você desce ao vivo Mas você não quer descer hoje E o vídeo de hoje Só isso, pessoal Só mostrar aqui O telhado Tá quase pronto E a frente vai ter mudanças Aí da casa, né? Vocês sabem como eu Sempre mostro tudo, né? Valeu Xaiu, obrigado